Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Marilene Lopes. Sou do canal Artesanatos e Plantas. Como eu prometi para vocês que eu ia estar mostrando um pouco do meu dia a dia, né? Hoje é um dos dias que eu tirei para limpar a minha mini coleção de louças antigas, né, minha gente? Acho que tem umas aqui que a maioria das pessoas não usa mais, mas eu gosto muito, né? Eu não vou dizer para vocês que eu uso porque eu ganhei bastante jogo, assim, da minha filha, data de aniversário, de Natal. Ela, meu esposo, gosta de comprar, assim, algumas coisas para mim, né? Mas de Natal, né? De aniversário é outras coisas que eles me dão. E aqui algumas louças, elas têm uma história, né? Por isso que eu guardo. E para falar para vocês que eu fiquei muito triste porque nessa minha mudança para aqui, para o Piauí, foi embora bastante coisas que eu tinha, que eu guardava, né? Quando eu vim de lá para cá, eu guardei uma caixa dessas louças antigas na casa da minha mãe, porque eu ainda não tinha armário, né? E o que aconteceu? Eu separei uma caixa para doar de louça e a outra, que eram minhas coisas, né? Minhas coleções que eu tinha de xicrinhas pequenas, outras partes desse jogo que eu vou mostrar para vocês. E aconteceu que doaram a caixa errada, né? E eu não tive mais como pegar de volta, né? Não tinha mais como pegar. E hoje eu tirei elas para limpar. Tenho que lavar todas, né? Não pode ficar guardando muito tempo, como eu não uso. As louças que eu uso hoje, as que eu ganhei da minha filha, né? Ganhei do meu esposo. Então, essas eu guardo com muito carinho, né? Foram presentes que eu ganhei. E eu gosto, eu acho bonitas essas louças. Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto. Então, esse aqui é um jogo. Esse jogo foi o que me deixou mais triste. Porque aqui, essa aqui era seis peças. Seis peças, esse joguinho aqui. Muito bonitinho. Então, três peças foi embora, né? Junto nessa caixa. Que eu falei para vocês que foi para a doação. Foi trocada, né? Aí aqui seriam seis peças dessa. Seis pratos de sopa, né? Para tomar sopa. Seis pratinhos de sobremesa. Essa tigela que eu acho muito lindo. Esse desenho, gente. Como eu acho bonito o desenho deles, né? Muito bem trabalhada. E seis pratos desse. Olha aí o desenho. Olha que coisa linda, gente. Muito bonita, né? Então, era um jogo muito grande. Ainda tinha mais seis peças separadas, né? Que era para tomar sorvete. Esse prato também, muito antigo. Era seis peças também. Gosto do desenho, né? Acho o desenho muito bonito. Gente, eu não sei gravar direitinho. Mas eu prometo para vocês que eu vou aprender. Ok? É... Isso aqui também era um jogo. Um jogo de seis peças. Pequeno. Tinha um jogo de prato também. Aqui, minha xicrinha, gente. Meu xodó. Os pires ainda tem uns lá na casa da minha mãe. Mas foram três xícaras dessa embora. Fiquei com tanta dó. Esse joguinho também... Muito antigo ele. Muito, muito. Tem mais de 30 anos. São seis peças também. Uma está guardada ali. E esse é o jogo de chá. Olha que bonito. Né? Muito antigo também. Quem é novo, acho que nem lembra dessas peças, né? Aqui ainda tem... É... Dois, quatro, seis, sete. Essas eram doze peças. Doze peças. Né? E algumas foi, acho que, umas duas na caixa. E por sorte, ficou, acho que, duas na casa da minha mãe. Igual essa daqui também. Graças a Deus, ficou algumas na casa da minha mãe. Os pires aqui, eu acho muito bonitinho. E acho que ainda ficou duas xícaras dessa lá. Aqui também eram seis peças, essa combuquinha aqui. Eu gosto de usar pra tomar açaí, né? Eram seis peças. Esse jogo tem uma história. Esse jogo eu dei pra minha mãe, eu acho que no primeiro salário, quando eu cheguei em São Paulo. Eu trabalhava numa loja, num mercado que tinha uma loja, que vendia essas peças. Então, era um jogo muito grande. Isso foi o que restou. Porque a minha mãe viajava também, deixava as coisas dela, deixava alguém cuidando. Ao invés dela passar dois anos fora, porque ela precisou se tratar. E quando ela voltou, tinha poucas peças dele. Tem algumas ainda no interior. Qualquer dia eu vou no interior e vou filmar pra vocês. Essa bandejinha, mais de 30 anos também. Esse joguinho também, gente, era seis peças, né? E, infelizmente, foram três embora. Essa Kombi, esse eu ganhei de presente, tá? Então, você consegue filmar ela melhor pra vocês. Ganhei de presente. E o que que aconteceu? Foi o último lançamento, lá na firma onde o meu genro trabalha. Então, eu guardo ela como uma relíquia. Tá guardada aqui, eu não... Assim, tenho o maior cuidado. É um baleiro, mas eu nem uso mesmo como baleiro, né? Eu deixo ela guardadinha ali de enfeite. Esse joguinho também era seis xícaras, né? Tem apenas quatro agora, infelizmente. Quebraram. Infelizmente, né? Esse joguinho de xícara, né? Pequenininhas. São seis peças também, só restaram três. Esse jogo também, gente, é bem antigo. Mas eu tinha o jogo inteiro, né? Esse foi dividido, acho que tem dois lá na casa da minha mãe, né? E eu acho que foi uns três desse na caixa. Isso aqui era um jogo de jantar. Isso era chique antes, né? Eu acho que muita gente ainda lembra, né? Hoje eu nem sei se ainda encontra dele. Aqui ainda tem umas seis peças, né? Pequena. Dos pratos só tenho esses três. Pratos. Esses três. E ainda me restou do jogo também essa peça aqui, ó. Fica guardadinho ali, né? Mas eu tô sempre lavando. E hoje eu tirei o dia pra limpar. E esse prato, que eu não quero jogar ele fora de jeito nenhum. Eu acho esse desenho muito bonito, né? Ele quebrou um pouquinho ali na ponta. Não que quebrou, ficou um escadinho, né? É, soltou um pedacinho ali na ponta. Então, é isso, meus amores. Um vídeo rápido. Eu tirei pra limpar. Hoje é dia de limpar os armários. Então, essas... Resolvi lavar primeiro esses, né? Não vai dar pra fazer tudo hoje, porque... Eu posso ficar até meio-dia. Depois eu vou trabalhar. Infelizmente, não dá pra fazer tudo no mesmo dia. Mas conforme eu for... Tirando as coisas pra lavar e for aparecendo mais. São dois armários aqui. Aí eu vou mostrando pra vocês. Eu guardo, gente, as minhas coisas. Guardo com muito carinho, com muito cuidado. Acho importante você guardar essas coisinhas. Aquilo que você tem. Se não quer mais usar, se pega, doa. Essas eu guardo, porque... É minha coleção. Eu gosto. Esse aqui é um joguinho inteiro. Depois eu mostro ele pra vocês. Tá bom, minha gente? E é isso, tá? Tenham um bom dia. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Se vocês gostaram, dê um like. Tem essas aqui. Também que não são... Muito novinhas, não, tá? Pra falar a verdade pra vocês... As minhas coisas duram muito. Eu gosto de zelar. Não são muito novinhas, não. Depois eu mostro mais pra vocês, tá, minha gente? Então, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tenham um bom dia. E... É isso. Eu prometi na descrição que eu iria mostrar o meu dia a dia. Então, meu dia a dia é esse, né? Eu não tenho quem faça as coisas. Eu mesmo cuido das minhas coisas. Até a parte... Na parte da manhã, à tarde, eu trabalho. Vou voltar com força total, em nome de Jesus. Fazendo os meus artesanatos, né? E... Meus tapetes, meu jogo de suplar. Quero investir no jogo de suplar agora. E assim que tudo ficar pronto, aí eu vou mostrar pra vocês também. Tá, meus amores? Fiquem com Deus. Se gostaram do vídeo, dê um like. Se inscreva no canal. E compartilhe. Muito obrigada, tá? Tenham um bom dia. E força, tá, minha gente? Ânimo. Porque o nosso Deus, ele é muito bom, tá? E que Deus abençoe vocês. Né? E tenham um bom dia na presença de Deus.